Estou chegando em mim Estou chegando em minha guardia de carai Minha guardia de carai, estou chegando em Esse bicho vai levar na nossa insensação Ele vai levar na nossa insensação que a gente Confunde Você veio assistir ai pra caralho Ai meu Jesus A gente vai pegar o peladinho ai, o baba porra Porra, mas ai não dá pra vocês não Vocês estão jovendo ali, vocês estão vendo É baba Vai ser um baba de greve Que babuque olhar Você não falou que ia levar com o Neymar E também é Neymilson Que baba falou que ia pra Paris Que Paris pro Naico Que cara mentiroso Que cara mentiroso Que cara mentiroso Que cara falou que ia jogar com o Neymar Falou que ia jogar de Paris e agora tá aqui Você tá torcendo a verdade Não porra, você que entenderam errado Que bicho mentiroso Pua, já tem eu goleiro, só ta faltando um pro meu bar Pua pivete, tem o pivete aqui Se você quiser ele joga certo eu acho Pois eu Que bicho é maluco Você é maluco, ele disse que joga com o Neym É Neymilson Isso é outro perra de pau, dá desgrama Maluco, maluco, maluco Eles não querem, porra, vocês querem ruim, caralho Seu maluco, o cara tocou a bola Vai passar eu com a 10, afasta o chancelo aí embaixo, porra Caralho, que maladecinho que veio Que isso, hein? Chega rasgando, faz cedo, faz cedo Chega rasgando, hein, porra Música 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 Estamos claro ya Música Não te lo vou negar, não te lo vou negar, estamos claros e já, estamos claros. Peca, mano. Você é triaduete. Por que? Você corre, peca e nada. Nada, agora nada de jogar aí. Não joga. Não se duete, não vou jogar aí. Isso é triaduete. É porque eu estou nem recampando aqui direto, mas você vai jogar aí? Pô. Pô. Pô, pizadinha. Você vai ver que está bagunça ainda aí? Poxa, você é maluco, eu vou entrar aí. Ô, velho, qual foi? Eu não vou jogar nem, velho. Ô, eu não vou jogar nem, eu vou me sair, velho. Ô, velho. Pelo amor de Deus, eu estou filmando aqui. A gente chegou aqui no lugar que a gente vai gravar. Ei, Julio, velho. Essa participação de hoje foi boa? Mostra aí, mostra aí pra cá. Olha quem está aqui. Ei, Guilherme. Olha que pressa desse Guilherme. Cheguei pra cá, velho. Viu que passou o final de semana em minha casa, né? Dá pra bagunçar. Você mora aqui, velho? Eu queria gravar com óculos, velho. Você é mais melhor do que você, velho. Tá aí, cara. Guilherme é todo idiota, velho. Chegando. Alguém vai? Foda-se, eu não vou. É Jonas. Vem, que bugou igual minha filha, tá passando. Olha lá, que mala da desgraça. Não jogou em lugar nenhum, homem. Olha que lugar da desgraça. Agora sentiu. Ô, caralho. Chega rasgando, hein? Tá pegando errado. Já estou quase um jogando desse ano ali, já. Vai. Que isso, hein? Chega rasgando, faz cena, pô. Chega rasgando, hein, pô. Que desgraça, rapaz. Que desgraça, rapaz. Vai, cara. Vai, cara. Pega um make-up do que, velho. Seguindo, sai de novo, velho. Vamos lá, velho. E de boleto bem? Eu não sei. O que você acha que isso pode fazer tudo com sua vida? Chega rasgando, caralho. Caralho. Meu crescer, eu quero ser igual a você. Vai, filado. Essa água é com gás. Água com gás é ruim pra desgraça. Cai, meu, Lucas? Com gás, água com gás é ruim pra desgraça. Tá doente aí? Que ruim, velho. Faz bem, velho. Água com gás é ruim, velho. Água com gás é ruim, velho. Água com gás faz bem, velho. Propaganda água com gás. Cada um com sua opinião. Água com gás é ruim, velho. Tem que fazer a propaganda da água com gás dele, boleiro. Olha. É bom. É bom. Ainda vem que eu já deixei minha filmando aqui já. Já deixei já filmando. Vai morrer pra lá, caralho. Você droga com roupa aqui mesmo? Não era bom? Esse aí é a gondula aqui, mano. Viva esse jogador. Você vai ser jogador meu? Anda aí, anda aí que eu quero ver esse jogador. Não. É mancando, é mancando. É mancando. É... O Brasil que eu quero é o Brasil melhor. Rá, 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 rá. Vá desde que eu quero, é o Brasil melhor.